E antes de começar o vídeo, eu tô um recadinho muito, muito rápido pra vocês, mas eu quero pedir muita ajuda de vocês, gente. A minha amiga Marta Pacheco, gente, tá aí com um projeto pra poder chegar a 5 mil inscritos no canal dela. E eu estou ajudando ela nesse processo, gente. Estou aqui ajudando, sempre falando dela pra vocês, compartilhando na minha comunidade. E eu queria pedir muito, muito, muito a ajuda de vocês, gente, pra vocês conhecerem ela. É uma mulher muito guerreira, gente. Ela foi pros Estados Unidos pra conseguir uma vida melhor pros seus filhos. E lá ela compartilha toda essa vida dela lá, a realidade dela lá, como que é a vida dela lá, sabe? Então eu queria pedir muito, muito, muito pra vocês irem lá, conhecer o canal dela. O canal dela é de vlog, igual aqui, vlog de rotina, receita, vlog de tudo, gente. Tem tudo um pouco. Vou deixar aqui pra vocês o primeiro link da descrição. Quem for lá, gente, eu vou encher vocês de coraçãozinho nos comentários, tá bom? Eu ia agradecer demais. E bora pro vídeo! Oi, minhas lindas e meus lindos! Tudo bem, meus amores? Comigo está tudo bem? Lá vai ser de Deus iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, não é qualquer vídeo. É o vídeo, gente, que vocês me pediram. Acho que vocês estavam mais ansiosos que nós. Porque a gente estava doido pra ver a gente decorando a casa do sítio. Ali é a casa da árvore. E, nossa, gente, o que vocês estavam me perguntando dessa casa, eu não tenho noção, não. Eram muitas perguntas. E hoje, graças a Deus, a gente veio pra cá pra decorar. Gente, eu sei que demorou um pouquinho, né? Mas tá acontecendo tanta coisa na nossa vida, gente. Tanta coisa, tanta coisa. Que é uma correria tão grande, né? Trabalhar na internet já é uma correria grande. Aí vocês multiplicam. A gente tem gado, a gente trabalha na roça, a gente mora numa fazenda. Então, vocês multiplicam por dois. Então, nossa vida é uma correria, gente. Meu esposo, às vezes, no mesmo dia que ele tá em casa, ele já não tá mais. Tem que mexer com gado. Enfim, gente. E graças a Deus deu certo. A gente tá aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês a nossa decoração, gente. Eu tava muito ansiosa, muito ansiosa. Só que eu sei também da nossa dificuldade. Eu sei que a gente não tava fazendo assim porque tava enrolando. É porque realmente não tinha jeito. Mas deu sabe todas as coisas e chegou o momento. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixei seu like. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E bora, gente. E tem uma princesa. Já foi direto nos brinquedos. Né, filha? Olha que linda que ela tá, gente. Deixa eu me lembrar aqui que soltou. Oi. Oi, gente. Ela tá ali brincando. Viu quem tá ali? Me esperando? Tô agoniada. Quanto tempo você esperou por isso? Eu tô agoniada. E você, minha princesa? Oi, meu amor. Você quer andar? Tá. Tá cheio de mato, né, mãe? Não. Gente, chuva. Não. E mato. Não. Vira um matagal. Né, Maria? Aninha, traz aqui os brinquedos. Pra brincar com elas? Sim. Olha isso. Aqui tem uma varanda aqui em casa, né? E aqui tem um pé de pitanga. Tá vendo? E aqui tá tendo pitanga. Ai, que delícia. Eu amo isso aqui. Ó. Quer pitanga, Nia? Hã? Quer pitanga? Quero. Tá. Amo. Eu amo. Você quer? Oi. As tais me enrolando de uma forma malvosa. Não tô, não. As poltronas, gente, vai pular também ou não? Não. Oi, já lá foi, hein? Já pensou? Não. Gente, esse tapete. Quanto tempo que nós esperamos por isso, amor? Hã? Quanto tempo que nós esperamos por esse tapete? Eu só te falo uma coisa. Tem cinco vezes que vai ter esse tapete conosco. É. Por na busca, né? É, por na gente busca. Bora. Bora. Tô agoniada, quero viajar. Bora. Gente, quero só mostrar pra vocês todas as nossas plantinhas, tá lindas? Aquelas plantinhas que a gente colocou aqui, quem lembra? Olha que lindas, aquelas são. Aí tem mais duas aqui que a gente... Aliette, mais o Lemuel, colocou pra mim. Olha que ela tá bonita. Olha. Olha. As coisas que ficaram lá em casa. E a gente vai decorar tudo, gente. Será que eu tô vendo o sonho? A pressão é real. Né, amor? Mas é, meu Deus. Maravilhoso, né? Olha, gente. As coisas tá tudo aqui que a gente vai estar usando. O Iker tá arrumando uns fios ali. Já tão gostoso. Que é bem fresquinho, né, amor? Aqui em cima, né? Nossa. Muito fresquinho, gente. No frio não é frio. A gente já passou uma noite aqui no frio. E nem tava fechado, né, amor? Tudo. As janelas tá tudo abertas. Não é frio. E no calor é bem fresquinho. O Iker tá colocando... Essa distância, você acha que tá bom? Uma iluminária. Pô, tem que ser mais alto um pouquinho, olha. Passa aqui de baixo pra não ver. Isso vai ficar trombando. Que é. Vai, né? Vai, tem que ser mais alto. Sim. Aham. Acho que pode ser assim. Na verdade, mãe, ela tinha que ser do lado da cama, não. Mas aonde? Calma, calma. Aqui não tem lugar de porra. Isso aí não dá? Não. Tá baixinho aqui. Vai ficar ali bonita. Vai ficar... Acho que vai clarear aí a hora que for ligar pro... É, verdade. Olha, agora ficou a altura média ou ruim? Tem que ver pra você, né? Eu sou baixinha. Não. Aqui, ó. Não é fácil, não é isso. Eu quero... Aqui, ó. Porque senão depois você tem que ligar. Uhum. Ficou bom. Tá. Ficou bom. Olha que lindo, gente. Ficou... Nossa, ficou perfeito. Mas tem que comprar uma luz própria pra ele, sabe? Ele, tipo... É uma luz diferente. É uma de luminária mesmo. Essa daqui é uma luz... É... Normal. Aí essa de luminária... É melhor. Mas por enquanto vai ser essa aí. Fala pra vocês uma coisa. O Jãozinho não vai aparecer aqui no vídeo. Aqui na Casa da Árvore. Por causa que ele tá com a escolinha. Tá aí. Por isso que ele tá aqui com nós. Ele tá todo animado, gente. Tá acabando na escolinha. Aí hoje tinha surpresa na escola. Eu não queria faltar de jeito nenhum. Então ele tá lá na escolinha. A luminária dela, eu não tinha visto. Esse aqui era meu. Esse aqui era meu. E que usou o chinelo dela. Fazer um negócio desse jeito. Gente, falo pra vocês uma coisa. Olha essa cama. Quem lembra que quando a gente tava aqui... Eu tava gravando. Eu vi o que fazer na cama. Tinha só essa parte aqui, ó. Essa. Esses do meio também tinha, né amor? Esses aqui, né? Esse e aquele lá. Agora esses aqui não, gente. Aí ele fez uns reforços. E olha o tanto ficou lindo. Olha isso, gente. Ele ficou com corda. Pra poder decorar. Aqui no meio também. Olha, ficou perfeita. E aqui ele colocou mais outro... Outra madeira. Que tava só nessa aqui de baixo. Aí ele reforçou. Colocou aqui e de lá. Você tirou aqui os coisinhos daqui? Que coisinha, amor? Não. Bora? Parabéns, amor. Ficou lindo, amor. Olha, ficou lindo, gente. Essa cama, sério. Vou pôr no chinelo. Vou pôr no tapete agora. Na casa. Você acha que vai pegar tudo isso aqui? Você acha que vai pegar tudo? Não. Como é que não vai fazer isso? Peraí, filha. Não quiser, não. Ah, eu vou tirar aqui. Tem que chegar mais pra lá, hein? Mais pra lá? É. Tá lá onde? Tá com. Ah, você não quer ele aqui, não? Quero, amor. Mas tem que ser pelo menos no andar, entendeu? Peraí. 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 Até uma de você, cani, explica. Sim, não. Acho que é pelo menos que tá assim. Ai, eu vou dar. Peraí. Tchau, tchau. 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 Humor, cuidado, senão você joga o lençol. Tchau, tchau. 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 Mas quer ser chique, mas... Olha, Aninha, que lindo que tá ficando. Engraçado, né? Engraçado, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu acho que tinha que ser mais pra cá, não? Ah, mas ficou bonito também. Mais pra cima. É, porque os travesseiros, acho que... Ah, mas também, pode deixar, amor, porque tem as almofadas. Deixa eu ficar legal. Tem as almofadas ainda. Com a coisa, nós sobe um pouquinho mais. Delícia. Tudo novinho. Ah, mas tem que ser o contrário. Não, é assim. Cadê o papel? É assim, né? Eu acho que nós dois se encontram, não? O papel é que tem um pouco pra você. Deixa eu ver, mamãe, deixa eu ver. Aí, papai! Que isso, Ana? Não, deixa eu ver as coisas. Tá ficando linda. Tá ficando linda, amor, sério, muito linda. Aí, agora tem uma mantinha. E era pra não ter trazido, você não sabe o quê? Ah. Café pra um pouco queimar aqui dentro. Café? É, ué, o café, amor. Você lembra que eu queimei um pó de café aqui, não? Não. Por lá em casa. Ah, lá em casa eu lembro, mas aqui não. Não, não. Mas eu queria ter trazido um pó de café e queimar ele aqui pra ficar um cheiro gostoso, não vai. 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 Que lindo, amor. Tá amarrotado, gente, mas... Tá amarrotado. Tá amarrotado. É, mas tá ficando bonito, tá ficando bem caprichado. Tá amarrotado. E agora, como é que faz isso? Tá feio. Tá feio. Vai e coloca essa mão. Tá amarrotado. Tá amarrotado. Eu acho que ficou feio. Assim. Eu acho que ficou bonito. Que merda é essa? Foi feio. Amor, calma. A tia ainda não sabe fazer. É bonito. Uma bonitona. Uma bonitona. Uma bonitona. Achei. Larga, na verdade. Acho que é assim. Gente, compramos a manta errada. Ela é muito curta pra nossa cama. Eu acho que ela deve ser uma cama de casal. Porque a nossa cama é bem grande, tá vendo? Ela é uma cama quinha, amor. Hum, hum. Hã? É. Então, deu ruim. Da sacra de mais umas coisas erradas. A fronha, né? Tipo, na verdade, a almofada. Nós esqueceu de pegar pra gente de medo lá em casa, latinha. É, mas ficou bonitinho. Por enquanto, dá pra ficar aí. Depois a gente vê o que a gente faz. Troca ela. Não, ela é engada sem preenchimento. Às vezes dá pra nós preencher ela, entendeu? E ficou muito feio isso aqui. Não gostou. Não rolou. A gente não vai colocar ela na cama, não. Porque tá tão chique. Né, amor? Ó, o trem matou. E o cobertor? É, cobertor, às vezes, não se pode com ele, né? Eu acho que... Ficou bonito. Hã? Acho que vai estragar a cama. É, vamos ver. Vamos fazer testes. Decoração é isso mesmo. Tira um do lugar, põe no outro. Ajeita em outro lugar. E assim vai. Ai, ficou lindo, Deus. Será que não dá pra gente encher de sacola, não, por enquanto? Só pra nós... Até a gente... Até a gente... Arrumar, porque a limpa já tem, mas é uma casa. Dá pra nós... A gente dá pra encher. Pra disfarçar. Olha só. Gente, eu fiquei quem off tá no ponto pra ninguém. Quantas mil pessoas que vai vir. Mas... Se fosse uma cidade grande, rapidinho... É, nós ia ali e na cidade comprava, né? Mas nós estamos na roça, então... Ai, ficou bom, ó. Depois de disfarçar. Ah, o menor do que esse trem murcho, né? Aí, agora nós põe esse aqui, ó. Olha lá na tampa. Ah, tem na sacola, ó. Tá vendo, gente? Tudo na vida tem um jeito. Pra tudo se dar um jeito. De menos pra... Morte. Morrer essa dor. Mas o resto... Tudo é alegria. Tudo é... Solução. Né, amor? E é o que deu diferenciado no nosso bom casa. Ai, ai. Gosto. Não, amor. Ficou bonito. Seja otimista. Ninguém vai saber. A hora que nós fomos comprar... A minha podia também ter falado, né? Assim que... É, falta de mudar a vendedora também. É, podia ter falado. Se eu acho que isso aí não vai dar valor, sei lá. Ai, que seriam os vendedores. Eu sei que tá bem. Não, não é que as quinhentas. Ai, que linda. Perfeito. Bom, nós tem que comprar uma manta bege da cor daquela ali, ó. Que acha que vai ficar bonito. Entendeu? Oi, princesa. Não é pra gente colocar esse aqui no banheiro? Esse aí é do lado de fora. Pra quando a pessoa tá chegando. Porque tá escrito, bem-vindo. Entendeu? Bem-vindo. Gostane. 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 Você quer colocar? Quero. Então vai lá. Tem que ser ali, Aninha, ó. Tá. Que aí a pessoa limpa o pé. Gente, ainda falta pintar lá, ó. Faz alguns detalhezinhos, mas... Você acha que põe ali, amor? É, né? Ponte. Ai, que linda. Ajudou a mamãe. Vamos tirar a etiqueta. Vem. É isso aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Puxa. 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 Isso. Obrigada. Agora põe assim, ó. Vamos ver aqui. Aí, Aninha. Ficou lindo. Ficou. Tá escrito, não é? Tá escrito, bem-vindo. Bem-vindo. Ai. Ai. Você tá brava por quê? Tô. Tô. Tô pra você brincar. Tá. Deixa eu tirar esse negócio que é perigoso. O que você quer, mamãe? Hum. Olha ele. Descobrimos mais uma profissão do Wilker. Porque o Wilker, ele é... Não, filha. Lá, não. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Gente, descobrimos uma nova profissão do Wilker. O Wilker faz casa de madeira. Ele é retireiro. O que mais? Pai de quatro filhos. Fazer dois de filhos. É... O que mais, amor? Caramba, cinquenta, como é que tu é desse? Amor, já tá pago. Relaxa. O que mais, amor? O que? O que você faz? Cheio das gambiarra, né? É eletricista. A Maria quer subir na cama. Nas horas vagas. Camareiro. A Maria tá enjoadinha. Sabe por quê? Sonho. Isso é sonho. Criança com sono. É brincar. Fala, Nana. Deixa eu brincar, Nana. É ele. Mais pra lá, não? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa manda. Hum, que chique. Ai, tem outro lenção ali. Nossa, gente. Tá perfeito demais. Tá muito lindo. Uma solução pra Samanta. Me dizem aí. Já vê se compra uma que seja daquela cor ali, ó. E maior, né? Mas acho que ficou legal, gente. Olha. Aí eu vou pôs essas toalhas aqui, porque não tem lugar muito pra gente pôr, sabe? Aí a gente já deixou prontinho. Aí o certo ela é aí, não no banheiro. Não entendi no banheiro. É, quando vai no hotel, né, amor? Mas caso não. Não, amor. Aí a gente tem outro lençol provisório, sabe? A gente tem esse cobertor aqui, que a gente vai deixar aqui também quando a gente dormir aqui. E a gente tem um lençol também. Caso esse suja, a gente tem um provisório também. O que é isso, amor? Não terminou, não. Vamos. Nossa, tá arrumando aqui, ó. Sei. Ó. Essa tá no acabamento. Tá ligado? Ainda não. Aqui, ó. Cabe dois. Cabe um casal e um filho. Mas é isso. Põe no chão, deitado aqui no tapete. Confortável e gostoso. E os nossos filhos também? E aqui, ó. Todo mundo que vinha aqui em casa tem um buraco de podinho. Vem cá pra você ver. Aqui, ó. Eu fiz um buraco assim. Deixa uma gorrinha até pra nós. Tem que ficar um peço aqui, ó. Que linda! Eu garanto que esse meu peço aqui vai ficar procurando. O que que é isso? Aninha, deixa lá pra papai. Com a mamãe que tirou uma foto. Vocês estão tão bonitinhas. Vai, Aninha. Xiiiis. Eeeeeee. Que lindo! É, então, pra ver que tempo é isso. Você acha que vai ter mais uma princesa ou um príncipe? Príncipe. Príncipe. Princesa. Será que você vai ter três princesas ou você vai ter duas princesas e dois príncipes? Eu vou ter dois meninos e um menino. E uma rainha. Isso. Duas meninos e um menino. Duas meninos e um menino. Eu acho que tem mais um. Duas meninos e um menino. Mais uma mulher. Duas meninos e um menino. Mô, você quer tentar pôr esse... Duas meninos e um menino. 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 Eu tenho uma ideia com o dredom. Põe ele, certo? Na cama. E? Enrola ele. Ele é muito grosso. Eu acho que o dredom. A gente tá dançando nada. Sério. Tá muito lindo. Dá até dó de dormir. Sabe como é que chama isso aí? Sabe? Pitanga, fala Pitanga Tá gostoso? Maria, tem que mastigar Deixa eu comer Deixa eu comer Dá um banana Tadinha, muito obrigada Tá azedo Tá azedo? Gente, ela vai limpar esse piso aqui Tudo que foi fazer umas coisas ali E coisa após, sabe? Aí a gente ligou o chuveiro A Maria tá... Ai, banho Você quer tomar banho, Maria? Ai Quer? Ai, que pressão seu Vai, Maria? Vai Aqui é o seguinte Mãe, eu quero tomar banho, amor Você quer tomar banho não, mãe Então vem cá, deixa eu tirar essa roupa Vem aqui Vai lá que eu não vou tirar essa roupa Vem cá, mamãe, tirar essa roupa Pra você tomar banho Então vai ter que lavar esse vaso também, ó Onde é a bucha daqui? Uai, amor Onde é que eu não tinha posto uma bucha nova? Vamos tomar banho, vem Tem que tirar a roupa Vem Eu não tinha posto bucha aqui? Tinha Vem aqui, vamos tirar essa blusa E vai tomar banho Ai, ai Vai lá Vai Tô aqui, ninguém Uh, que delícia, mamãe Quanto tempo? Quanto tempo, hein, amor, né? Não esperou por isso Ah, ó Ah, tomar banho e vem no paisagem Agora é real, hein? Tá fazendo o que, Maria? É Toma banho e vai, mamãe Tô gastou assim? Ai, que doido, papai Tomou banho, Maria? Vai Mostra pro pessoal que você tomou banho Fala pessoal Pessoal Tomei banho Você vai sentar aí, Maria? Quer que mamãe pra você, hein? Então tá Mamãe vai ajudar Mamãe ajuda Opa Que linda Que linda Você tomou banho? Banho Tava gostoso o banho? Tava? Hum Com quem você tomou banho? Com o papai? Papai Ó o pézinho dela, gente Ó Tomou banho O que você falou? Hã? Que banho que ficou Banho gostoso Aí eu falei pra ela assim Pensa só Todo isso Foi você que fez Deve ser mais gratificante ainda, né? Hã? Hum Ah, que banheiro lindo, gente Ficou Aí, gente Os últimos detalhes da decoração Amor, não tem que não Deve estar cheio de poeira Põe um cigarro fruto Deixa eu mostrar pra vocês, gente Aqui Isso aqui eu ganhei Lembra, amor, de quem que eu ganhei isso aqui? Você não lembra? O que? Esse negócio aqui de cheirinho Não Foi o Vini que me deu Lembra no meu aniversário? Qual? Esse de vidro Vinícius? Aham O Vini E Isso aqui, gente Foi eu que comprei na internet Aí, ó Vai O sabonete Tá cheio de poeira, gente Vou só limpar Condicionador O shampoo O que eu quero pegar Isso aqui foi uma seguidora Que me deu, ó Eu guardei Pra colocar o Vini Aí, ó A gente tá fazendo armadinho Nosso parafuso Ó E fica assim Na parede Isso aqui Você quer que põe aonde? Isso aqui, amor Eu pensei em pôr aqui, ó No cantinho Sabe? Tipo assim É No lugar Aham Será que não tem que cair? Obrigou a Maria Mexer, senhora Será que não pode Ficar pra cima? Aqui, meu bem Nesse, ó Ficou horrível, não? E aqui É Dá certo aí Pode ficar até ali, né? Aham Nossa, gente Ah, deixa eu mostrar pra vocês A nossa cuba No tour Vou mostrar com mais detalhes Mas olha que linda É o Wilker que fez, gente Esse aqui foi meu marido que fez Vocês têm noção? Ó Que lindo Aí? É, mas aí a gente pode pôr um parafusinho, né? Que são Um parafusinho Eu comprei Comprei um condicionador Um shampoo E um sabonete Pra eu poder encher isso aqui, ó Entendeu? Porque aí, gente Vai ficar clean Quero que as coisas fiquem bem clean Bem Bonitinho Aí eu comprei esses potinhos aqui É o quê? Clean, meu bem Clean é o quê? Só o tipo assim, ó Ficar bem organizado Bem limpo O ambiente Porque clean não é limpo Uhum Acho que é Um parafusinho aqui Pra formar ele Que como não tem muito apoio É perigoso deixar só Sem parafuso, né, mãe? Gente, eu vou botar Um ano Olha, gente Essa aqui ainda tem um restinho de cheirinho Veio cheio, gente Só que ficou dentro do guarda-roupa Que eu não queria usar, sabe? Eu queria usar aqui Aí vazou Ficou só esse restinho, né? Pra você comprar um outro Aí é só abastecer, sabe? Como ele é de vidro Tipo assim Não for acabando o sabão Você vai enchendo mais Não tem, assim É... Importante Cheirinho Esse é acabado Ai, que lindo Ficou Liso Agora eu queria Encher Eu vou encher um pouco esse De sabão E um pouco o outro Esse aqui é shampoo, amor Tem um de sabão Não tem, não? Não Era pra ter Eu tenho certeza Ah, aqui é sabonete Tava a gente voltando de shampoo Você não pegou, não? Não, deve estar lá na casa Mas esse aqui também é sabonete? É Morte Não enche aqui, não Enche aqui, na pia Cheira pra você ver Não parece shampoo de pôster É, eu Lembra que eu cheirei lá na Não é de comprar Não enche tudo não, tá, amor? Que aí nós usa esse aí Pra lavar as mãos E o outro Pra comer a mão Apesar que tem sabonete ali Hum Ó, que lindo, gente Na verdade, amor Ainda vai ter que ver Um sabonete transparente Olha que lindo que ficou Você achou? Olha aqui Eu achei pertinho Vocês acham É, ficou bem Colorido É, ficou linda Pra pessoa poder vir Lavar as mãozinhas Que linda Eu ia apertar Por que que você tá brava? Gente, a Maria Quer ficar na escada Papai Seu papai? Papai Cadê o papai? Papai? Papai Eu vou ver se o Wilker Se ela mexe no salário do Wilker Galinha Pra tatinha Gente, o Wilker acabou de encher aqui Ai, cadê a tampa do meu? Eu peguei a suí Deixei ali Calma, filha Olha lá Tá esquecendo o neném chorando Olha lá Você é tão bonita Papai 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 Papai, fala com ela Papai Meu amorzinho Mas presta Tá gostoso aí? Dana Você quer sentar ali? Mas você tem que ficar com as perninhas pra cá Poder sentar aqui, gente Porque eu tô com as pernas tudo suja Mas é o meu jeitinho Pra ela ficar aqui também Que vida, hein? Que vida, hein? Que vida, hein? Eu vi que tá decidindo aqui onde vai aqui O que você acha? Aqui lá Porque tem um problema Onde? O contrário Tipo, lá no bambu Assim? Não, meu bem Tipo, em cima É, você acha que não? Põe no bambu, então Assim ficou ruim? Aqui? Eu achei Tipo assim, quando você entra no banheiro Você vê ele, sabe? Ficou muito escondidinho Entendeu? E eu acho que aí ficaria mais bonito Ai, que lindo Que perrengue que foi Ficou perfeito, amor Perfeito Nossa Não acredito Ficou muito escondidinho Liga a luzinha aí Onde que liga? Aqui Nossa, amor Ficou perfeito É muito louco, não é? Não é? O que? A gente construir as coisas assim Chegar o dia de você Sei lá, decorar e Sentar no banco Era uma coisa que a gente planejava muito E eu ainda falava Como que ia ser, né? Olha, Leninha Vem pra você ver Vê O que foi? O que você achou? Horrível Ficou o quê? Horrível Destruiu seu sonho Vou colocar a coisa aqui, ó Assim Ai, me dá torto O que ela tá achando Tá errado, entendeu? Ela é detalhista, gente Essa menina é detalhista Mas eu não quero olhar pra lá É que ela não cabe E assim, ó Não dá pra sentar Ó Ah, amor Assim ficou bom Ah, mas fica muito de sentada Ah, não Assim fica muito desconfortável Querida, hein? Ih, gente Eu dormi facilmente Quer um cafezinho? Quero Desconsidera o copo, gente Fiz com a xícara chique Desconsidera, não Que esse aqui é parceiro do canal A gente é meu lindo É, né? Prepara, Lilo Nem vem mais, hein? A Lidera pensou assim Nossa, eu já mandei tanta coisa pra eles Igual acabou, né? Chega, né? Aí vai Eu já sei a senha Verdade Papai, põe Você travou? E a outra cadeira ficou Aqui Que free fire que é isso? Hã? Não, mas você merece jogar um free firezinho aqui depois de tanto trabalho Mas agora Não vou jogar free fire, sabe o que eu vou fazer, né? Vou plantar uma florzinha Ela tá aqui, eu vou botando aqui, eu acho Hum, vai ficar tudo cheio, amor Vamos lá? Bora Ou você quer ficar aí? Eu vou lá, amor Tá rolando Eu só vou acabar de varrer aqui por causa do cisquinho Gente, o único defeito dessa casa da árvore Já varrei isso aqui não sei quantas vezes Mas sempre suja O cisquinho Tá caindo muito cisquinho Mas é árvore, né, gente? Aqui, acabei de varrer aqui Acabei Acabei de varrer Acabei de varrer também Cai muito cisquinho Mas tá lindo, gente É a escolha ser os difíceis, né? É difícil, mas Nós temos uma casa na árvore, então Tá lindo Tô aqui falando com o rico, gente Ele quer plantar isso aí aí dentro Eu acho que vai ficar muito... Como é que fala? Nossa, o ar ficou lindo demais Não ficou, não? Ficou, ama Mas acho que já vai ter um espaço Calma É muito precipitada Toma Mas eu confio Mas eu confio Mas eu confio Mas eu acho que... Não sei, gente Eu tenho uma imaginação bem fértil Ficou bonitinha ou não? Eu amei Ficou lindo Eu acho que ficou lindo Mas igual eu falei Acho que vai ter mais espaço, né? Do... Do coisa Mas você tá falando que não Hum... Daqui a cabeça Ficou? Não Só tá doendo Uma pessoa anda lá De mata O manda fazendo de lá Gente Depois a gente vai Limpar isso daqui Acho que é antes do tour, né amor? Limpar essas coisas aqui, ó Que tá... O que que acontece, gente? Aqui tem uma obra, né? Amor, aqui não tá destacando Fá do verde do mato ali Tá, então eu vou levar pra lá A gente leva pra lá Pra ver direitinho É amor, tô falando que Por causa da gente Da reforma Um monte de madeira Que que era cortada Não compensava ficar limpando Não adianta E aqui é bom Agora é só limpar Vou juntar tudo que é pauzinho Porque agora Nossa, a casa da árvore Acho que tá meio problemática Os pauzinhos assim, ó Vou falar aqui Ó Aqui, Paulo Eu gosto de queimar Mas isso aqui, ó Assim, ó Guardar tudo aqui Sabe? Esse tremzinho aqui Vai meter fogo, ó Coitado Não posso ajudar? Não, gente Tô grávida Perigoso Isso aqui Você vai Quer que leve pra dentro? Vou pra dentro Tem uma luminária aqui, gente Quem lembra dessa luminária? Ganhei na Xen Enel Chique Cadê vocês? Era legal, né? Você tem que me ganhar Eu achava legal também Isso aqui Nós ganhou Aquela luminária lá, ó Nossa Já destacou, amor Hum Destacou Perfeito Será que ela cresce? Você acha que não? Afinal Ele sempre tem razão Ficou legal? De decoração Onde que eu põe isso? Vou montar Você vai montar? Não Onde você vai me pôr isso aí, meu Deus? Aí Deixa eu estrefei Se algo mais ficou Não sei Não vai ficar os dois, né? Vai ficar só um Ou de bambu Ou O outro Tá desligado, tá? Gente, o seu padrão Gente, tem uma fumacinha ele queimando Depois vocês vão até perguntar o que que é O Ilker queima o pó de café Ele dá um cheirinho bem gostoso Top, né? Uhum Ficou com cheirinho de café torrado E não dá mosquito Por isso que ele queimou isso aqui Mudou? É Ela tava mimindo Não dá um cheirinho de café torrado? Uhum Parece café torrado Torrado da hora Ah, ela tá mostrando a árvore, amor Ela gostou Você gostou? É Eu acho que ela vai mexer Vou deixar só assim Se Acender, você me avisa Porque a luz tá ligada Como assim? Quer que eu me senta? Uhum Vou sentar Ai, meu Deus Vamos O Ilker vai lá buscar o Joãozinho Lá em cima A Avon tá passando na estrada Ela traz aqui também Só que aí Chega mais tarde Ele vai lá buscar o Joãozinho O João tá chegando Vamos ver qual vai ser a reação dele Porque ele não viu a casa Arrumada assim E ele vai ficar doido Vamos ver Você ganhou uma medalha? Você ganhou uma medalha? Sim De que? É por causa que no caderno é bonito Aí é o de ouro Os que... Ai, meu Deus João, eu acho que você vai tirar o de ouro Fica em casa da ela Cuidado com isso aqui, machuquete Vai, segura aí Um, dois, três e... Tcharam Ficou bonita? Ficou bonita Ficou linda O banheiro mudou Você quer café Queimado Olha lá, João Tu gostou? Eu amei, mãe Ah, é porque você doou a plantinha Aí, tá zoado Eu amei, mãe Tem um lugar de guardar minha medalha? A gente guarda lá em casa Põe no pescoço Eu vou guardar essa aqui Então deixa eu guardar na bolsa Não, eu vou guardar essa aqui Ah, você quer deixar ela aqui na galo-sítio? É, eu tenho outra Eu tenho aqui Tá, por quê? Eu tenho duas Meu amor, não Agora fala aí Fala da minha lâmpada Gente, você insistiu e quis pôr essa aqui Ficou bonito O vídeo não fica tão bonito Tu vendo? Ela fica... Cheia de coisinha assim Vai dar uma ótima notícia pra nós Ele me entregou aqui o bilhetinho E ele significa que ele não Vou Ficar Não irá participar da recuperação final Do período de 12 a 15 Ou 12 13, 14, 15 Ou seja, ele já passou É, eu tinha um dia de aula Mas você não tá nem saindo na aula Na avião só tirava nota boa, né? Amanhã nem precisa ir na aula Você não quis ir Mas dia 16 É reunião, tá? Você sabe o que vem, não é isso? Aham Parabéns, filha Tô muito orgulhosa de você Bate aí Você é meu orgulho Ano que vem é a Ani Ano que vem é a Ani Já começa a estudar, hein? E você vai pro segundo ano? Vou Cheio 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 de ceia Cheio de ceia Cheio de ceia Eu tenho que pegar Você vai pegar Nossa Tem gente queimado Queimado É café Café? Uhum Queimou? Oi Vai Caraca Caraca E ele não para a Bahia chorando É porque ela quer descer Ela quer ficar lá onde que o Jô e a Anata Na escada Ela tá chorando por isso Mas a gente tá indo embora O que tá fechando aqui a casa O Jô completou a Decoração com a medalhinha Ficou linda Aqui ó Olha que legal Aqui desliga assim Listo A gente vai fechar A gente vai fechar tudo A gente vai fechar tudo, gente Porque Né Deixa eu ter fechado Amor, eu tenho que pegar meu tripé E minha bolsa Aí Vocês vão ver todos os detalhes Gente, no tour, tá? Spend me around and around Turn me upside down Spend me around and around